Desde o início E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor, nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Amor fazer por merecer Por que não se conserta assim Nosso amor, nosso amor Nosso amor, amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder o que é preciso Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Mas você nasceu pra mim Mas você nasceu pra mim Depende de nós Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você E também Também Diz pra mim Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender E a velha chama reacender E a velha chama reacende Pra não te perder o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender, pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder